Báfara correr aí, ó, tá um pouco Puxa Fala minha rapaziada, Badaró na área E no vídeo de hoje, rapaziada Vou tá fazendo aí uma montaria Pré-treino Caminhando os cavalos Antes do treino Pessoal, vou reforçar aqui mais uma vez Que isso é muito, muito importante Pra você tá passando Seu animal, então Você caminhar bastante ele Antes de qualquer tipo de treino Você tá caminhando ele Antes de passar nos bois Pra desestressar Pra você correr mais calmo Pra o cavalo ficar mais calmo Porque tem cavalo que tem muito gás Pra você tá dispersando um pouco desse gás aí também Correr mais em ordem Como falam, né? Treinar mais Mais em ordem Treinar mais tranquilo Fazer as coisas Melhor, bem feita E esse é o intuito De eu tá caminhando aqui os meus E esse é o intuito De tá caminhando a tropa, pessoal Se você já tá gostando desse vídeo Não esqueça de tá se inscrevendo aí no canal Não esqueça de tá ativando o sininho das notificações Não esqueça também de tá deixando o seu like Que é pro YouTube tá entendendo E tá recomendando pra mais pessoas Lembrando aí de tá deixando o seu like A meta é de 500 likes, pessoal Então 500 likes rapidinho você faz E hoje vai ter o meu parceirinho aqui me ajudando Como é seu nome? Guilherme Guilherme de que aí? Santo Gonçalves Aê, de onde é que você é? De trabalho Olha, dá o meu conterrâneo Tamo aqui pra me ajudar na montaria hoje Vai montar em Chiquita Não sai desse vídeo não Que ainda tem muita coisa por vir Ainda tem a questão de tá fazendo a sepsia aí de susto Eu vou tá montando Henrique Aí enquanto isso É... O menino foi pegar capim com ela, tá entendendo? Vou pegar sério Viva lá A preta A preta? É, uma preta com coisinha amarela Pessoal, enquanto É... Gideu e Vanda, que é o menino que cuida aqui Foi pegar lá capim com ela Foi pegar capim com ela no saco, né? E trazer Aí eu acabei botando susto aqui na baia dela Tá tudo sujo Mas como eu ainda vou limpar, bora Ah, rapaz Oxi Aí Se apresenta aí, susto Ê, susto vai do gado Uns cinco minutinhos Já já vou lavar Ele, limpar ele Que tá todo sujo de De resto de mato Tem um capizinho ali Eu botei pra ele Deixa ele aí relaxando na sombra Um pouquinho Né, parceiro? Tá selando aqui a bichinha A bichona, na verdade, viu? Show Capim no campo O que que tá aí? Amorazão Aí meu ajudante federal Foi matar um carrapato onde voou O pé, meu amor Ele foi pra colocar o carrapato O carrapato tava tão cheio Que esse pneu nele Vai pra lá, bota a cara pra lá, safado Dá um banho sujo, viu, pessoal? Já já nós começa a montaria Show O pau, negão Tá naquele velho banho, viu, pessoal? É que Já tava precisando Já tava na hora já no banhozinho O susto, velho Não esqueça aí de tá deixando o seu like nesse vídeo, viu? Pra o YouTube tá entendendo Tá recomendando aí pra mais pessoas E mais pessoas tá assistindo Olha o vídeo Vamos capixar nesse banho, né? Banhozão e soa Quero perguntar a vocês aí Sugestões de vídeos Lembrando que na sexta-feira Tá saindo vídeo de doma aí também Às 11 horas da manhã Deixa aí nos comentários O que você tá querendo ver aqui Muito, muito, muito Provavelmente amanhã Vai ter vídeo de trading Então já fique ligadinho Que amanhã Às 11 horas da manhã Tá saindo vídeozão De trading Não tá lavando, rapaziada O ferimento dele Que já tá, graças a Deus, bem Tá fechado, na verdade Tá fechado Agora é só esperar encabelar Graças a Deus O piano já passou, viu? E vocês acompanharam aí Eu tratando ele diariamente E já serve aí de dica Pra você que machucou seu animal Já serve aí pra você tá vendo O quão importante Fazer a limpeza diariamente No ferimento Só falta um encabelável, pessoal Pra gente iniciar ele no rodador Isso mesmo Vamos começar a rodar ele Pra ver se ele bota Uma carnezinha, viu? Logo depois que ele sarar completamente A gente iniciar ele no rodador Tá A gente iniciar ele no rodador O rodinho tá em ordem, viu? É, nego É o susto E agora o tratador de susto aí Deu um legal Tratador de susto Quem tá no comando da Do toque Aí é O susto agora tá organizado, viu? Calma aqui, viu, rapaziada E perceba A orelhinha dela Ela tá concentrada em tudo Menos no que tá fazendo Vamos lá Tudo que é coisa Ela tá prestando atenção Olha Só não tá prestando atenção No serviço dela Mas isso a gente corrige Tá tendo muita movimentação Também ao redor A praça tá cheia Passando muito carro Aí ela fica só de ouro Como ela tá Como disse, aí Passando muito carro Aí ela passa pra cá Eee 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá freando? Tá freando? Tá. Tá boa de frear. Tchau. Biel, hoje tava sem montar, né, Biel? Vamos matar a secura. Arrosta, hein? Dê o tom nela. Que amanhã tem, viu? É, minha vaqueira, amor. Finalizando o dia, viu? Já esfriou. Tô dando banho. Pra dar de comer. E depois de dar o de comer, pra cá. Que amanhã tem treme, viu? Deixei bem moidinha. Bem trabalhada. Pra ver se amanhã... Se der alguma coisa. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... tá gostando desse vídeo não esqueça de tá se inscrever escrevendo lembrando que a meta para esse vídeo é de 500 likes show a a e e